Livro de Jazar ou Livro do Justo Isto não está escrito no Livro de Jazar? Josué capítulo 10 verso 13 Eis que está escrito no Livro de Jazar Segunda Samuel capítulo 1 verso 18 E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança E criou Deus o homem a sua própria imagem E formou Deus o homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou alma vivente, dotado de fala E disse o Senhor, não é bom para o homem estar só Far-lhe-ei uma ajudadora E o Senhor fez um profundo sono cair sobre Adão E ele dormiu e tirou uma de suas costelas E construiu carne sobre ela E formou-a e trouxe-a a Adão E despertou Adão de seu sono E eis que uma mulher estava em pé diante dele E ele disse, esta é o osso de meus ossos E será chamada mulher Pois esta foi tirada do homem E Adão chamou o seu nome Eva Pois ela foi a mãe de todos os viventes E Deus abençoou e chamou os seus nomes Adão e Eva No dia em que ele os criou E disse o Senhor Deus Sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra E o Senhor Deus tomou Adão e sua mulher E pô-los no jardim do Éden Para lavrá-los e guardá-los E ordenou-lhes e disse-lhes De toda a árvore do jardim comereis Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Não comereis Porque no dia em que dela comerdes Certamente morrereis E quando Deus os abençoou E lhes ordenou Retirou-se deles E Adão e sua mulher Habitaram no jardim de acordo com o mandamento Que o Senhor lhes havia ordenado E a serpente que Deus havia criado com eles na terra Veio até eles para incitá-los a transgredirem o mandamento de Deus Que lhes tinha ordenado E a serpente seduziu E persuadiu a mulher A comer da árvore do conhecimento E a mulher ouviu a voz da serpente E ela transgrediu a palavra de Deus E tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal E comeu E tirou dela E deu também a seu marido E ele comeu E Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus Que lhes ordenou E Deus soube disso E sua ira se acendeu contra eles E os amaldiçoou E o Senhor Deus os tirou naquele dia do jardim do Éden Para lavrarem a terra da qual eles foram tirados E foram habitar no leste do jardim do Éden E Adão conheceu sua mulher Eva E ela deu à luz a dois filhos e três filhas E ela chamou o nome do primogênito Caim dizendo Obtive um varão do Senhor E o nome do outro Ela chamou Abel Pois ela disse Na vaidade viemos para a terra E na vaidade seremos tirados dela E os meninos cresceram E seu pai lhes deu posse na terra E Caim foi lavrador da terra E Abel guardador de ovelhas E foi no fim de poucos anos Que eles trouxeram uma oferta de aproximação ao Senhor E Caim trouxe do fruto da terra E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas De sua gordura E Deus se voltou e inclinou-se para Abel E sua oferta E um fogo desceu do Senhor do céu E a consumiu E para Caim e sua oferta O Senhor não se voltou E não se inclinou para ele Pois ele trouxe do fruto inferior da terra Perante o Senhor E Caim ficou invejoso Contra seu irmão Abel Por causa disto E ele buscava um pretexto para matá-lo Em algum tempo depois Caim e Abel, seu irmão Foram um dia ao campo Para fazerem o seu trabalho E ambos estavam no campo Caim lavrando e arando a sua terra E Abel alimentando seu rebanho E o rebanho passou para aquela parte Que Caim tinha arado na terra E Caim ficou muito triste por causa disso E Caim se aproximou do seu irmão Abel com ira E disse-lhe O que há entre mim e ti Para vires habitar E trazer o teu rebanho Para alimentar na minha terra E Abel respondeu a seu irmão Caim E disse-lhe O que há entre mim e ti Para comeres a carne do meu rebanho E vestir-te com a sua lã E agora, pois, tira a lã De minhas ovelhas Com a qual tens-te vestido E me recompensa por seu fruto E carne que tens comido E quando tiveres feito isto Então sairei da tua terra Como disseste E Caim disse a seu irmão Abel Certamente, se eu te matar hoje Quem vai requerer o teu sangue de mim E Abel respondeu a Caim dizendo Certamente Deus que nos tem feito na terra Ele vingará a minha causa E requererá meu sangue de ti Deverias tu matar-me Porque o Senhor é o juiz e árbitro E é ele que irá retribuir ao homem Segundo o seu mal E o homem mal de acordo com as maldades Que possa fazer na terra E agora, se me matares aqui Com certeza Deus conhece Tuas visões secretas E te julgará pelo mal Que declaraste fazer para mim hoje E quando Caim ouviu as palavras Que seu irmão Abel havia falado Eis que a ira de Caim Se acendeu contra seu irmão Abel Por declarar isto E Caim se apressou e se levantou E tomou a parte de ferro De seu instrumento de lavoura Com a qual repentinamente feriu A seu irmão e o matou E Caim derramou o sangue De seu irmão Abel sobre a terra E o sangue de Abel Correu sobre a terra Diante do rebanho E depois disto Caim se arrependeu De ter matado seu irmão E ficou tristemente aflito E chorou por ele E isto o irritou muito E Caim se levantou E cavou um buraco no campo No qual colocou o corpo De seu irmão E retornou o pó sobre ele E o Senhor soube O que Caim tinha feito A seu irmão E apareceu o Senhor a Caim E disse-lhe Onde está Abel Teu irmão Que estava contigo E Caim dissimulou E disse Eu não sei Sou eu o guardador De meu irmão E o Senhor lhe disse O que fizeste A voz do sangue De teu irmão Clama a mim Desde a terra Onde o mataste Por que mataste Teu irmão E dissimulaste Diante de mim E imaginaste Em teu coração Que eu não te vi Nem conheci Todas as tuas ações Mas fizeste isto E mataste A teu irmão Por nada E porque ele Falou retamente contigo E agora Pois maldito Sejas tu Desde a terra Que abriu a sua boca Para receber o sangue De teu irmão Da tua mão E na qual Sepultaste E será que Quando a lavrares Ela não mais Te dará A sua força Como no princípio Pois espinhos E abrolhos Produzirão a terra E serás fugitivo E errante Na terra Até o dia Da tua morte E naquele momento Saiu Caim Da presença Do Senhor Desde o lugar Onde ele estava E foi se mudando Andando na terra Em direção Ao leste Do Éden Ele e tudo Que lhe pertencia E Caim Conheceu sua mulher Naqueles dias E ela concebeu E teve um filho E chamou seu nome Enoque Dizendo Naquele tempo O Senhor começou A dar-lhe descanso E sossego Na terra E naquele tempo Caim Também começou A construir Uma cidade E ele construiu A cidade E chamou O nome da cidade Enoque De acordo Com o nome De seu filho Pois naqueles dias O Senhor Lhe dera Repouso Sobre a terra E ele quase Não se mudava E andava Como no princípio E Irade Nasceu a Enoque Irade Gerou A Meshuaial E Meshuaial Gerou A Meshuaial E foi No centésimo Trigésimo Ano Da vida De Adão Sobre a terra Que novamente Ele conheceu Eva Sua mulher E ela concebeu E deu a luz A um filho A sua semelhança E a sua imagem E ela chamou Seu nome Sete Dizendo Porque Deus Me deu Uma outra semente Em lugar de Abel Pois Caim O matou E Sete Viveu Cento e cinco anos E gerou um filho E Sete Chamou o nome De seu filho Enos Dizendo Porque naquele tempo Os filhos dos homens Começaram a multiplicar-se E afligir suas almas E corações Por transgressão E rebeldia Contra Deus E foi nos dias de Enos Que os filhos dos homens Continuaram a se rebelar E transgredir contra Deus Para aumentar a ira do Senhor Contra os filhos dos homens E os filhos dos homens Foram e serviram A outros deuses E esqueceram do Senhor Que os havia criado na terra E naqueles dias Os filhos dos homens Faziam imagens De bronze e ferro Madeira e pedra E se inclinavam E destruiu a terça parte da terra E não obstante isto Os filhos dos homens Não se converteram Dos seus maus caminhos E as suas mãos Ainda estavam estendidas Para fazer mal Aos olhos do Senhor E naqueles dias Não haviam Nem semear E nem colher na terra E não havia alimento Para os filhos dos homens E a fome Era muito grande Naqueles dias E a semente Que eles semeavam Naqueles dias Na terra Tornava-se espinhos Cardos e abrulhos Pois desde os dias de Adão Foi esta a declaração Concernente à terra Da maldição de Deus Que amaldiçoou a terra Em razão do pecado Que Adão cometeu Diante do Senhor E foi quando os homens Continuaram a se rebelar E transgredir contra Deus E a corromper os seus caminhos Que a terra também Se tornou corrompida E viveu Enos Noventa anos E gerou a Cainã E Cainã Cresceu E tinha quarenta anos De idade E se tornou sábio E tinha conhecimento E habilidade Em toda a sabedoria E reinou Sobre todos os filhos Dos homens E levou Os filhos dos homens A sabedoria E conhecimento Pois Cainã Era um homem Muito sábio E tinha entendimento Em toda a sabedoria E com sua sabedoria Ele dominava Sobre os espíritos E demônios E Cainã Sabia Por sua sabedoria Que Deus Iria destruir Os filhos dos homens Por terem pecado Na terra E que o Senhor Nos últimos dias Traria sobre eles As águas do dilúvio E naqueles dias Cainã Escreveu Sobre tábuas De pedra O que estava Para acontecer Em tempo Por vir E os pôs Em seus tesouros E Cainã Reinou Sobre a terra E converteu Alguns dos filhos Dos homens Ao serviço De Deus E quando Cainã Estava com setenta anos Gerou três filhos E duas filhas E estes são os nomes Dos filhos de Cainã O nome do primogênito Maabalel O segundo Enã E o terceiro Merede E suas irmãs Foram Adá E Zilá Esses são os cinco Filhos de Cainã Que lhe nasceram E Lameque Filho de Metuzael Tornou-se relacionado Com Cainã Pelo casamento E tomou as suas duas filhas Por mulheres E Adá Concebeu E deu à luz Um filho a Lameque E ela chamou O seu nome Jabal E ela concebeu Novamente E deu à luz Um filho E chamou O seu nome Jabal E Zilá Sua irmã Era estéreo Naqueles dias E não tinha descendência Porque naqueles dias Os filhos dos homens Começaram a pecar Contra Deus E transgredirem Os mandamentos Que ele tinha ordenado Adão Para serem frutíferos E se multiplicarem Na terra E algum dos filhos Dos homens Fizeram suas mulheres Beberem uma porção Que as tornou estéreis Afim de que elas pudessem Reter suas figuras Por meio da qual Sua aparência bela Não desaparecesse E quando os filhos dos homens Fizeram algumas de suas mulheres Beberem Zilá bebeu com eles E as mulheres Procriadoras Pareceram abomináveis Aos olhos de seus maridos Como viúvas Enquanto seus maridos Viviam Pois somente as estéreis Eram-lhes aprazíveis E no fim dos dias e anos Quando Zilá ficou velha O Senhor Abriu seu ventre E ela concebeu E deu à luz um filho E chamou seu nome Tubal Caim Dizendo Depois que eu havia murchada Obtive-o Do Deus Todo-Poderoso E ela concebeu novamente E deu à luz Uma filha E chamou seu nome Naamá Pois ela disse Depois que eu havia murchada Obtive prazer e deleite E Lameque era velho E avançado em anos E seus olhos se escureceram Que ele não podia ver Tubal Caim Seu filho O estava guiando E foi um dia Que Lameque Entrou no campo Tubal Caim Seu filho estava com ele E enquanto estavam andando No campo Caim Filho de Adão Avançou em direção a eles Pois Lameque Estava muito velho E não conseguia ver muito Tubal Caim Seu filho Era muito jovem Tubal Caim Disse a seu pai Para armar seu arco E com as flechas Ele feriu Caim Que ainda estava longe E o matou Pois ele lhes Apareceu ser um animal E as flechas Entraram no corpo De Caim Embora ele estivesse Distante deles E ele caiu ao chão E morreu E o Senhor Pagou o mal a Caim Conforme a sua maldade Que ele havia feito A seu irmão Abel Segundo a palavra Do Senhor Do Senhor Que havia falado E aconteceu Que quando Caim Tinha morrido Lameque E Tubal Foram ver o animal Que havia matado E viram E eis que Caim Seu avô Tinha caído morto Sobre a terra E Lameque Ficou muito triste Por ter feito isto E batendo suas mãos Golpeou o seu filho E provocou a sua morte E as mulheres De Lameque Ouviram O que Lameque Tinha feito E procuraram Matá-lo E as mulheres De Lameque O odiaram Desde aquele dia Porque ele matou Caim E Tubal Caim E as mulheres De Lameque Se separaram dele E não lhe deram Ouvidos Naqueles dias E Lameque Veio as suas mulheres E insistiu com elas Para ouvi-los Sobre este assunto E ele disse As suas mulheres Adá Exilar Ouve a minha voz Ó mulheres De Lameque Atentai Para as minhas palavras Pois agora Tendes imaginado E dito Que matei Um homem Com as minhas feridas E uma criança Com os meus golpes Por seus feitos Sem violência Mas certamente Sabeis Que estou velho E de cabelos grisalhos E que meus olhos Estão pesados Pela idade E fiz isto Inconscientemente E as mulheres De Lameque Escutaram neste assunto E elas voltaram Para ele Com o conselho De seu pai Adão Mas não tiveram Filhos com ele Desde aquele tempo Sabendo que a ira De Deus Estava aumentando Naqueles dias Contra os filhos Dos homens Para destruí-los Com as águas Do dilúvio Por seus atos maus E Malalel O filho de Cainã Viveu 65 anos E gerou a Jared E Jared Viveu 62 anos E gerou a Enoque Enoque viveu 65 anos E gerou Metuzelá E Enoque andou com Deus Depois de ter gerado Metuzelá E serviu ao Senhor E desprezou Os maus caminhos Dos homens E a alma de Enoque Foi revestida Na instrução do Senhor Em conhecimento E entendimento E ele sabiamente Se retirou Dos filhos dos homens E escondeu-se deles Por muitos dias E foi no fim De muitos anos Enquanto ele estava Servindo ao Senhor E orando Diante dele Em sua casa Um mensageiro celestial Do Senhor Lhe chamou desde o céu E ele disse Eis-me aqui E ele disse Levanta-te Sai da tua casa E do lugar Onde te escondes E aparece aos filhos Dos homens A fim de que lhes Ensines o caminho No qual eles deveriam Andar E a obra Que devem realizar Para entrar Nos caminhos De Deus E Enoque Se levantou Segundo a palavra Do Senhor E saiu De sua casa Do seu lugar E da câmara Na qual estava escondido E foi aos filhos Dos homens E ensinou-lhes Os caminhos Do Senhor E naquele tempo Ele reuniu Os filhos Dos homens E informou-lhes Com a instrução Do Senhor E ordenou Que fosse anunciada Em todos os lugares Onde habitavam Os filhos dos homens Dizendo Onde está o varão Que deseja conhecer Os caminhos do Senhor E as boas obras Que venha A Enoque E depois Todos os filhos Dos homens Se reuniram A ele Pois todos Os que desejavam Isto Foram a Enoque E Enoque Reinou Sobre os filhos Dos homens Segundo a palavra Do Senhor E eles vieram E se inclinaram Para ele E ouviram Sua palavra E o Espírito De Deus Estava sobre Enoque E ele Ensinou Todos os seus homens A sabedoria De Deus E seus caminhos E os filhos Dos homens Serviram Ao Senhor Todos os dias De Enoque E eles vinham Para ouvir Sua sabedoria E todos os reis Dos filhos Dos homens Ambos Primeiro e último Juntamente Com seus príncipes E juízes Vieram a Enoque Quando eles Ouviram De sua sabedoria E inclinaram Se a ele E eles Também exigiram De Enoque Para reinar Sobre eles O qual Ele consentiu E reuniram Ao todo Cento e trinta Reis E príncipes E fizeram Enoque Reis Sobre eles E todos Ficaram Sob seu poder E comando E Enoque Lhes ensinou A sabedoria Conhecimento E os caminhos Do Senhor E fez A paz Entre eles E a paz Estava por toda A terra Durante a vida De Enoque E Enoque Reinou Sobre os filhos Dos homens Duzentos e quarenta E três anos E fez justiça E retidão Com todo o seu povo E os conduziu Nos caminhos Do Senhor E estas são As gerações De Enoque Matusalém Eliseu Elimeleque Três filhos E suas irmãs Foram Melca E Naamá E Matusalém Viveu oitenta e sete anos E gerou Lameque E foi no quinquagésimo Sexto ano Da vida de Lameque Que Adão morreu Novecentos e trinta anos De idade Ele tinha em sua morte E seus dois filhos Com Enoque E Matusalém Seu filho O sepultaram Com grande pompa Como no sepultamento De reis Na caverna Que Deus lhe tinha dito E naquele lugar Todos os filhos Dos homens Fizeram Um grande luto E choro Por causa de Adão Isso pois Tornou-se Um costume Entre os filhos Dos homens Até hoje E Adão Morreu Porque comeu Da árvore Do conhecimento Ele E seus filhos Depois dele Como o Senhor Deus tinha falado E foi No ano Da morte De Adão Que foi O do centésimo Quadragésimo Terceiro ano Do reinado De Enoque Naquele tempo Enoque resolveu Separar-se dos filhos Dos homens E esconder-se Como na primeira vez Afim de servir ao Senhor E Enoque fez assim Mas não se escondeu Totalmente deles Mas se manteve longe Dos filhos dos homens Três dias E depois foi até eles Por um só dia E durante os três dias Que estava em sua câmara Orou e louvou O Senhor Seu Deus E no dia Em que ele foi E apareceu Para os seus súditos Ensinou-lhes Os caminhos Do Senhor E tudo Que lhes perguntaram Sobre o Senhor Ele lhes disse E fez desta maneira Durante muitos anos E depois Escondeu-se Durante seis dias E apareceu Ao seu povo Um só dia Em sete E depois disto Uma vez por mês E depois Uma vez por ano Até que todos os reis Príncipes E os filhos dos homens Procuraram por ele E desejaram novamente Ver o rosto de Enoque E ouvir sua palavra Mas não podiam Pois todos os filhos Dos homens Estavam com muito medo De Enoque E temiam Se aproximar dele Por causa da semelhança divina Que estava sentada Sobre seu rosto Por isso Ninguém podia olhar Para ele Temendo que fosse Punido E morto E todos os reis E príncipes Resolveram reunir Os filhos dos homens E virem A Enoque Pensando que Todos pudessem Falar com ele No momento Em que ele Deveria surgir Entre eles E assim fizeram E chegou o dia Quando Enoque Saiu E eles todos Se reuniram E viram a ele E Enoque Falou-lhes As palavras do Senhor E ensinou-lhes A sabedoria E conhecimento E prostrados Diante dele Disseram Que o rei Viva Que o rei Viva E algum tempo Depois Quando os reis E príncipes E os filhos Dos homens Estavam falando Com Enoque E Enoque Estava Lhes ensinando Os caminhos De Deus Eis Eis que um anjo Eis que um anjo Do Senhor Então chamou A Enoque Do céu E quis levá-lo Até o céu Para fazê-lo Reinar ali Sobre os filhos De Deus Como havia Reinado Sobre os filhos Dos homens Na terra Quando naquele tempo E Enoque Viu isto Saiu E reuniu Todos os habitantes Da terra E ensinou-lhes Sabedoria E conhecimento E deu-lhes Instruções divinas E disse-lhes Eu tenho sido Obrigado A subir ao céu Eu, pois Não sei o dia De minha partida E agora, pois Ensinar-vos-ei Sabedoria E conhecimento E dar-vos-ei Instruções Antes de vos deixar Como agir Sobre a terra Na qual Podeis viver E assim o fez E ensinou-lhes Sabedoria E conhecimento E deu-lhes Instruções E os repreendeu E pôs diante deles Estatutos E juízos Para praticarem Sobre a terra E fez paz Entre eles E ensinou-lhes A vida eterna E habitou com eles Algum tempo Ensinando-lhes Todas estas coisas E naquele tempo Os filhos dos homens Estavam com Enoque E Enoque Estava falando com eles E eles Ergueram os seus olhos E a semelhança De um grande cavalo Desceu do céu E o cavalo Marchou no ar E disseram a Enoque O que tinham visto E Enoque E disse Por minha causa É que este cavalo Desceu sobre a terra O tempo é chegado Quando eu devo partir De vós E não serei mais Vistos por vós E o cavalo Desceu naquele tempo E ficou diante De Enoque E todos os filhos Dos homens Que estavam com Enoque Ouviram E Enoque Então novamente Ordenou Uma voz A ser proclamada Dizendo Onde está o varão Que se deleita A conhecer os caminhos Do Senhor Seu Deus Que venha hoje A Enoque Antes que ele seja Tirado de nós E todos os filhos Dos homens Se reuniram E vieram A Enoque Naquele dia E todos os reis Da terra Com os seus príncipes E os conselheiros Permaneceram com ele Aquele dia E então Enoque Ensinou aos filhos Dos homens Sabedoria E conhecimento E deu-lhes Instrução divina E mandou-os Servir ao Senhor E andar nos seus caminhos Todos os dias De suas vidas E continuou A fazer parte Entre eles E foi depois disto Que ele se levantou E montou sobre o cavalo E saiu E todos os filhos Dos homens Foram atrás dele Cerca de oitocentos Mil homens E eles foram com ele Uma jornada de dia E no segundo dia Ele lhes disse Voltai para as vossas tendas Porque ides Talvez Podeis morrer E alguns deles Saíram dele E aqueles que permaneceram Foram com ele Jornada de seis dias E Enoque Dizia-lhes Todos os dias Voltai para as vossas tendas Para que não morrais Mas eles não estavam Dispostos a voltar E foram com ele E no sexto dia Alguns dos homens Permaneceram E agarraram-se a ele E disseram-lhe Havemos de ir contigo Para o lugar onde vais Como vive o Senhor Só a morte Nos separará E eles insistiram Tanto para irem com ele Que ele cessou De falar com eles E eles foram Atrás dele E não voltaram E quando os reis Retornaram Fizeram um censo A ser tomado A fim de saberem O número dos homens Restantes Que estavam com Enoque E foi no sétimo dia Que Enoque subiu ao céu Num redemoinho Com cavalos E carruagens de fogo E no oitavo dia Todos os reis Que tinham estado Com Enoque Mandaram trazer de volta O número de homens Que estavam com Enoque Naquele lugar Do qual ele subiu Aos céus E todos os reis Foram ao lugar E encontraram a terra Ali cheia de neve E sobre a neve Estavam pedras Grandes de neve E um disse ao outro Vinde Vamos quebrar a neve E ver Talvez os homens Que permaneceram Com Enoque Estejam mortos E estão agora Debaixo das pedras De neve E eles o procuraram Mas não o encontraram Pois ele havia Subido ao céu E todos os dias Que Enoque Viveu na terra Foram 365 anos E quando Enoque Havia subido ao céu Todos os reis Da terra Se levantaram E tomaram Metuzelá Seu filho E ungiram E fizeram-lhe reinar Sobre eles No lugar de seu pai E Metuzelá Agiu com retidão Aos olhos de Deus Como seu pai Enoque Havia lhe ensinado E ele da mesma forma Durante toda a sua vida Ensinou aos filhos Dos homens A sabedoria O conhecimento E o temor de Deus E ele não se desviou Do bom caminho Para a direita Ou para a esquerda Porém Nos últimos dias De Metuzelá Os filhos dos homens Se desviaram do Senhor Eles corromperam a terra Eles roubaram E saquearam Uns aos outros E eles se rebelaram Contra Deus E transgrediram E corromperam Seus caminhos E não atenderam A voz de Metuzelá Mas se rebelaram Contra ele E o Senhor Ficou muito irado Contra eles E o Senhor Continuou a destruir A semente Naqueles dias De modo que não havia Nem semear Nem colher na terra Pois quando eles Semeavam a terra A fim de que pudessem Obter alimento Para seu sustento Eis que espinhos E cardos Eram produzidos Que não semeavam E ainda os filhos Dos homens Não se converteram Dos seus maus caminhos E suas mãos Ainda estavam Estendidas Para fazer mal Aos olhos de Deus E provocaram o Senhor Com seus maus caminhos E o Senhor Ficou muito irado E se arrependeu Por haver feito O homem E pensou Destruí-los E aniquilá-los E assim o fez Naqueles dias Quando Lameque Filho de Metuzelá Tinha Cento e sessenta Anos de idade Sete Filho de Adão Morreu E todos os dias Que viveu Sete Foram novecentos E doze anos E morreu E Lameque Tinha cento e oitenta Anos de idade Quando tomou A Asmua Filha de Elisá Filho de seu tio Enoque E ela concebeu E naquele tempo Os filhos dos homens Semearam a terra E um pouco de alimento Foi produzido Mas Os filhos dos homens Não se converteram Dos seus maus caminhos E Traspassaram-se E rebelaram-se Contra Deus E a mulher de Lameque Concebeu E deu-lhe um filho Naquele tempo Na revolução do ano E Metuzelá Chamou seu nome Noá Dizendo A terra estava Em seus dias Em repouso E livre da corrupção E Lameque Seu pai Chamou seu nome Menachem Dizendo Este nos consolará Em nossas obras E na miserável Labuta da terra Que Deus tinha Amaldiçoado E o menino cresceu E foi desmamado E ele entrou Nos caminhos De seu pai Metuzelá Perfeito E reto Com Deus E todos os filhos Dos homens Se apartaram Dos caminhos Do Senhor Naqueles dias Como se multiplicaram Sobre a face Da terra Com filhos e filhas E ensinaram Uns aos outros Suas práticas más E continuaram E continuaram Pecando Contra o Senhor E cada um Fez para si Um Deus E roubaram E saquearam Cada um A seu próximo Assim como Seu parente E corromperam A terra E a terra Estava cheia De violência E seus juízes E governantes Foram as filhas Dos homens E tomaram Suas mulheres A força De seus maridos De acordo Com a sua escolha E os filhos Dos homens Naqueles dias Tomaram Tomaram Do gado Da terra Dos animais Do campo E das aves Do céu E ensinaram A mistura De animais De uma espécie Com a outra Afim de Com isso Provocarem O Senhor E Deus Viu Toda a terra Estava corrompida Porque toda a carne Havia corrompido Seus caminhos Sobre a terra Todos os homens E todos os animais E o Senhor Disse Desfarei O homem Que criei Da face Da terra Sim Desde o homem Até as aves Do céu Juntamente com o gado E os animais Que estão no campo Pois me arrependi De haver os feito E todos os homens Que andaram Nos caminhos Do Senhor Morreram Naqueles dias Antes que o Senhor Trouxesse o mal Sobre o homem Que ele tinha declarado Pois isto Era do Senhor Para que eles Não vissem o mal Que o Senhor Falou dos filhos Dos homens E Noá Achou graça Aos olhos Do Senhor E o Senhor Escolheu a ele E seus filhos Para suscitar Semente deles Sobre a face De toda a terra E foi No 84º ano Da vida de Noé Que Enos Filho de Sete Morreu Ele estava Com 905 anos De idade Na sua morte E no Centésimo Septuagésimo Ano Da vida de Noé Cainã O filho de Enos Morreu E todos os dias De Cainã Foram 910 anos E morreu E no Do centésimo Trigésimo Quarto ano Da vida De Noé Malaléu Filho de Cainã Morreu E os dias De Malaléu Foram 895 anos E morreu E Iared Filho de Malaléu Morreu naqueles dias No Triscentésimo Trigésimo Sexto ano Da vida De Noé E todos os dias De Iared Foram 962 anos E morreu E todos Que seguiram O Senhor Morreram Naqueles dias Antes de verem O mal Que Deus Declarou Fazer Sobre a terra E após O discurso De muitos Anos No Quatrocentésimo Oquitagésimo Ano Da vida De Noé Quando todos Os homens Que seguiram O Senhor Tinham morrido Dentre os filhos Dos homens E somente Metuzelá Restava Deus disse A Noé E Metuzelá Dizendo Falai E proclamai Aos filhos Dos homens Dizendo Assim diz O Senhor Retornai Dos vossos Maus caminhos E abandonai Vossas obras E o Senhor Desistirá Do mal Que vos declarou Fazer De modo Que isso Não acontecerá Pois assim Diz o Senhor Eis Que eu vos dou Um período De cento e vinte anos Se voltares Para mim E abandonares Vossos maus caminhos Então eu também Desviarei O mal Que vos disse E ele não Existirá Diz o Senhor E Noé E Metuzelá Falavam Todas as palavras Do Senhor Aos filhos Dos homens Dia após dia Constantemente Falando-lhes Mas os filhos Dos homens Não lhes ouviram Nem inclinaram Os seus ouvidos As suas palavras E eles eram De dura serviço E o Senhor Lhes concedeu Um período De cento e vinte anos Dizendo Se eles retornarem Então Deus Se arrependerá Do mal De modo A não destruir A terra Noé Filho De Lameque Se absteve De tomar Mulher Naqueles dias Para gerar Filhos Pois ele disse Certamente Agora Deus Destruirá A terra Porque então Gerarei Filhos E Noé Era um homem Justo Ele foi Perfeito Em sua geração E o Senhor O escolheu Para suscitar Semente De sua semente Sobre a face Da terra E o Senhor Disse a Noé Toma para ti Uma mulher E gera filhos Porque eu tenho Te visto justo Diante de mim Nesta geração E tu Suscitarás Semente E teus filhos Contigo No meio Da terra E Noé Foi e tomou Uma mulher E ele escolheu Naamá Filha de Enoque E ela Estava com 580 anos E Noé Tinha 498 anos De idade Quando ele Tomou Naamá Por mulher E Naamá Concebeu E deu a luz A um filho E ele Chamou o seu nome E a Fete Dizendo Deus tem Me aumentado Na terra E ela Concebeu Novamente E teve um filho E ele Chamou o seu nome De Shem Dizendo Deus me tem Feito Um remanescente Para suscitar Semente No meio Da terra E Noé Tinha 502 Anos De idade Quando Naamá Teve Shem E os meninos Cresceram E andaram Nos caminhos Do Senhor Em tudo O que Metuzelá E Noé Seu pai Lhes ensinaram E Lameque Pai de Noé Morreu naqueles dias Mas na verdade Ele não foi Com todo O seu coração Nos caminhos De seu pai E ele morreu No centésimo Nonagésimo Quinto ano Da vida De Noé E todos Os dias De Lameque Foram 770 anos E morreu E todos Os filhos Dos homens Que conheciam O Senhor Morreram Naquele ano Antes do Senhor Trazer o mal Sobre eles Pois o Senhor Desejou-lhes A morte De modo A não Contemplarem O mal Que Deus Traria Sobre seus Irmãos E parentes Como ele tinha Assim declarado Fazer Naquele tempo O Senhor Disse a Noé E a Metuzelá Levanta-te E proclama Aos filhos Dos homens Todas as palavras Que falei Contigo Nesses dias Porventura Podem se converter De seus maus Caminhos E eu Então Me arrependerei Do mal E não o trarei E Noé E Metuzelá Ficaram de pé E disseram Aos ouvidos Dos filhos Dos homens Tudo o que Deus Havia falado A respeito deles Mas os filhos Dos homens Não escutaram Nem inclinaram Seus ouvidos A todas as suas Declarações E foi Depois disto Que o Senhor Disse a Noé O fim de toda a carne É chegado Perante mim Por causa De suas más obras E eis que Eu vou destruir A terra E tu toma Para ti Madeira de gofer E vai A um determinado Lugar E fazer uma Grande arca E coloca-a Nesse ponto E assim A farás De trezentos Cobados O seu comprimento De cinquenta Côvados De largura E trinta Côvados De altura E farás Para ti Uma porta Aberta Ao seu lado E por um Côvado Acabarás Para cima E a cobrirás Por dentro E por fora Com betume E eis que Trarei dilúvio De águas Sobre a terra E toda a carne Será destruída De debaixo do céu Tudo o que está Sobre a terra Perecerá E tu e a tua casa Ireis e ajuntareis Dois casais De todos os seres vivos Macho e fêmea E os trareis Para a arca Para levantar Semente deles Sobre a terra E a junta Para ti Todo o alimento Que é comido Por todos os animais Para que ali Sejam alimento Para ti E para eles E tu escolherás Para teus filhos Três donzelas Das filhas dos homens E elas Serão mulheres Para teus filhos E Noé levantou-se E fez a arca No lugar onde Deus lhe havia ordenado E Noé fez Como Deus Lhe ordenara Em seu Quigentésimo Nonagésimo Quinto ano Noé começou A fazer a arca E ele fez A arca Em cinco anos Como o Senhor Tinha ordenado Então Noé tomou A três filhas De Eliakim Filho de Metuzelá Por mulheres Para seus filhos Como o Senhor Lhes ordenara E foi naquele tempo Que Metuzelá Filho de Enoque Morreu Novecentos e sessenta Anos de idade Tinha ele Na sua morte Naquele tempo Depois da morte De Metuzelá Disse o Senhor A Noé Entra tu Com tua casa Na arca Eis que eu Reúno para ti Todos os animais Da terra Os animais Do campo E as aves Do céu E todos eles Virão E cercarão A arca E tu Irás E te assentarás Junto às portas Da arca E todas as bestas Os animais E as aves Se reunirão E se colocarão Diante de ti E tais deles Virão E se agacharão Diante de ti Pegarás E entregarás Nas mãos Dos teus filhos Que os trarão Para a arca E todos que ficarem De pé Diante de ti Deixarás E o Senhor Trouxe isto Quase no dia seguinte As bestas Os animais E as aves Vieram em grande quantidade E cercaram a arca E Noé Entrou E sentou-se Junto à porta Da arca E de toda a carne Que se agachou Diante dele Ele trouxe Para dentro da arca E todos que ficaram De pé Diante dele Ele deixou Na terra E veio uma leoa Com seus dois filhotes Macho e fêmea E os três Se agacharam Diante de Noé E os dois filhotes Se levantaram Contra a leoa E a feriram E a fizeram Fugir de seu lugar E ela foi embora E eles retornaram Aos seus lugares E se agacharam Sobre a terra Diante de Noé E a leoa Fugiu E se pôs de pé No lugar dos leões E Noé Viu isto E se maravilhou Grandemente E ele se levantou E levou Os dois filhotes E os trouxe Para dentro da arca E Noé Trouxe para dentro Da arca De todas as criaturas Viventes Que estavam Sobre a terra De modo que Nenhum foi deixado Mas Noé Trouxe para a arca Dois e dois Vieram a Noé Para a arca Mas dos animais Limpos E aves limpas Ele trouxe Sete casais Como Deus Lhe havia ordenado E todos os animais E feras E aves Ainda estavam lá E cercaram a arca Em cada lugar E a chuva Ainda não tinha Descido Até sete dias Depois E naquele dia O Senhor Fez toda a terra Tremer O sol Escureceu E a fundação Do mundo Se enfureceu E toda a terra Foi movida Violentamente E os relâmpagos Brilharam Os trovões Rugiam E todas as fontes Na terra Foram quebradas Tal como Não era conhecido Pelos habitantes Antes E Deus fez Este ato Poderoso A fim de Aterrorizar Os filhos Dos homens Para que não Mais houvesse Mal sobre a terra E ainda Os filhos Dos homens Não voltaram Dos seus maus Caminhos E eles aumentaram A ira do Senhor Naquele tempo E não dirigiram Seus corações Para tudo isto E ao fim Dos sete dias No seiscentésimo Ano da vida De Noé As águas Do dilúvio Vieram sobre a terra E todas as fontes Do abismo Se romperam E as janelas Dos céus Foram abertas E houve chuva Sobre a terra Quarenta dias E quarenta noites E Noé E sua casa E todas as criaturas Viventes Que estavam com ele Entraram na arca Por causa das águas Do dilúvio E o Senhor A fechou Dentra E todos os filhos Dos homens Que foram deixados Sobre a terra Tornaram-se exaustos Com o mal Por causa da chuva Pois as águas Estavam vindo Mais violentamente Sobre a terra E os animais E as feras Ainda estavam Ao redor da arca E os filhos Dos homens Se reuniram Juntamente Cerca de setecentos Mil homens E mulheres E vieram Para Noé Na arca E chamaram A Noé Dizendo Abra-nos Para que Possamos ir Ter contigo Na arca Por que morreremos E Noé Com uma grande voz Respondeu-lhes Da arca Dizendo Não tendes Todos Se rebelado Contra o Senhor E dissestes Que ele não existe E por isso O Senhor Trouxe sobre vós Este mal Para destruir-vos E eliminar-vos E eliminar-vos Da face Da terra Não é isto Que vos falei De cento e vinte Anos para trás E não quiseste Ouvir a voz Do Senhor E agora Desejais viver Sobre a terra Eles disseram A Noé Estamos prontos Para voltar Para o Senhor Somente Abre-nos Para que vivamos E não morramos E Noé Lhes respondeu Dizendo Eis que agora Que vedes Os problemas De vossas almas Desejais Voltar para o Senhor Por que não voltaste Durante estes Cento e vinte anos Que o Senhor Vos concedeu Como o período Determinado Mas agora Vindes e dizei-me Isto por causa Dos problemas De vossas almas Agora também O Senhor Não vos ouvirá Nem vos dará Ouvidos Hoje Para que agora Não tenhais sucesso Em vossos desejos E os filhos Dos homens Se aproximaram A fim de invadirem A arca Para entrarem Por causa da chuva Pois não podiam Suportar a chuva Sobre eles E o Senhor Enviou todas As feras E os animais Que estavam Em volta Da arca E as feras Os atacaram E os expulsaram Daquele lugar E cada um Seguia o seu caminho E eles novamente Dispersaram Sobre a face Da terra E a chuva Ainda estava Descendo Sobre a terra E ela desceu Quarenta dias E quarenta noites E as águas Prevaleceram Grandemente Sobre a terra E toda a carne Que estava Sobre a terra Ou nas águas Morreu Homens Animais Feras Répteis E aves Do céu E lá Permaneceram Apenas Noé E aqueles Que com ele Estavam na arca E prevaleceram As águas E elas aumentaram Sobre a terra E levantaram A arca E ela foi levantada Da terra E a arca Flutuou Sobre a face Das águas E foi lançada Sobre as águas De modo Que todas As criaturas Viventes Dentro Foram viradas Como sopa E um caldeirão E grande Ansiedade Tomou todas As criaturas Viventes Que estavam Na arca E a arca Estava como A ser quebrada E todas As criaturas Viventes Que estavam Na arca Ficaram Aterrorizadas E os leões Rugiam E os bois Mugiam E os lobos Uivavam E toda A criatura Vivente Na arca Falou E lamentou Em sua Própria Língua De modo Que suas Vozes Alcançaram A uma Grande Distância E Noé E seus Filhos Gritaram E choraram Em seus Problemas Pois Eles Ficaram Com muito Medo Que eles Tivessem Alcançado Os portões Da morte E Noé Orou Ao Senhor E clamou A ele Por causa Disto E ele Disse O Senhor Nos ajude Pois Não temos Força Para suportar Este mal Que nos Abrangeu Pois As ondas Das águas Nos cercaram Torrentes Malévolas Nos Aterrorizaram Os laços Da morte Vieram Diante De nós Responde Nos Ó Senhor Responde Nos Ilumina Teu rosto Para nós E seja Gracioso Conosco Nos redima E nos Liberta E o Senhor Ouviu a voz De Noé E o Senhor Lembrou-se Dele E um vento Passou Sobre a terra E as águas Se foram E a arca Pousou E as fontes Do abismo E as janelas Do céu Foram interrompidas E a chuva Do céu Foi contida E as águas Diminuíram Naqueles dias E a arca Pousou Sobre as montanhas De Ararat E Noé Então Abriu as janelas Da arca E Noé Ainda clamou Ao Senhor Naquele momento E disse Ó Senhor Tu que formaste A terra E os céus E tudo Que neles há Tira as nossas Almas Desse confinamento E da prisão Em que tu Nos colocaste Porque estou Muito cansado De suspirar E o Senhor Ouviu a voz De Noé E disse-lhe Quando Embora tiverem Completado Um ano Inteiro Tu então Sairás Adiante E a revolução Do ano Quando um ano Inteiro Foi completado Da habitação De Noé Na arca As águas Se secaram De sobre a terra E Noé Pôs fora A cobertura Da arca Naquele tempo No vigésimo Sétimo Dia Do segundo Mês A terra Estava seca Mas Noé E seus filhos E aqueles Que estavam Com ele Não saíram Da arca Até que o Senhor Lhes disse E chegou o dia Que o Senhor Lhes disse Para sair E todos Eles saíram Da arca E eles Saíram E voltaram Cada um Ao seu caminho E ao seu lugar E Noé E seus filhos Habitaram Na terra Que Deus Lhe havia Dito E serviram Ao Senhor Todos os dias E o Senhor Abençoou Noé E seus filhos Em suas Saídas Da arca E ele Lhes disse Sede Frutíferos E enchei Toda a terra Tornai-vos Fortes E crescei Abundantemente Na terra E multiplicai-vos Nela E esses São os nomes Dos filhos De Noá E Afete Han Shem E os filhos Que lhes nasceram Depois do dilúvio Pois eles haviam Tomado mulheres Antes do dilúvio Esses são os filhos De Afete Gomer Mago Madai Javan Tubal Maché E tiras Sete filhos E os filhos De Gomer Foram Askinaz Refate E Tagarmá E os filhos De Magó Foram Elishanaf E Lubal E os filhos De Madai Foram Achon Zeelo Shazone E Eló E os filhos De Javan Foram Elisha Tarshish Shittim E Dudonim E os filhos De Tubal Foram Arif Kesete E Tari E os filhos De Meshet Foram Dedon Zaron E Shabashin E os filhos De Tiras Foram Beni Gerá Lupirion E Jilak Esses são os filhos De Afet Segundo as suas famílias E seus números Naqueles dias Eram cerca de 460 homens E esses São os filhos De Ram Cushi Metzahin Fut E Canaã Quatro filhos E os filhos De Cushi Foram Seba Avila Sebtar Ramá Satechá E os filhos De Ramá Foram Sheba E Dedan E os filhos De Metzahin Foram Lud Anon Hepartos E Shazló E Shaptor E os filhos De Futs Eram Jebú Adan Bená E Adan E os filhos De Canaã Foram Zidon Et Amori Jergash Riv Arque Seni Arodi Zemodi E Chamoti Estes são os filhos De Ram Segundo as suas famílias E seus números Naqueles dias Eram cerca de 730 homens Esses são os filhos De Shem Elã Ashur Arparshahat Lud Arã Cinco filhos E os filhos De Elã Foram Shushan Mashu E Armon E os filhos De Arshur Foram Miruz E Mokil E os filhos De Arparshahat Foram Shelash Anar E Askol E os filhos De Lud Foram Petor E Bizayon E os filhos De Arã Foram Uz Shul Shul Katkar E Mash Esses são os filhos De Shem Segundo as suas famílias E seus números Naqueles dias Eram cerca de 300 homens Essas são as gerações De Shem Shem Gerou A Arparshah E Arparshah Gerou A Shelash E Shelash Gerou A Eber E a Eber Nasceram dois filhos E o nome De um Foi Pelé Porque nos Seus dias Os filhos De homens Foram Divididos E nos últimos Dias A terra Foi dividida E o nome Do segundo Foi Yotan Significando Que no seu dia As vidas Dos filhos Dos homens Foram Diminuídas E diminuiu Esses são os filhos De Yotan Almodad Shelaf Chezar Movet E Erash E Aduron Ozel Diklá Obau Abimael Shebá Ofir Avilá E Jobá Todos esses São os filhos De Yotan E seu irmão Pelé Gerou Ien Ien Gerou A Serug E Serug Gerou A Naor E Naor Gerou A Terá E Terá Ela tinha 38 anos De idade E gerou A Arã E A Naor E Cuxi Filho de Arã Filho de Noá Tomou uma mulher Naqueles dias Em sua velhice E ela teve um filho E ele chamou O seu nome Nimrod Dizendo Naquele tempo Os filhos dos homens Novamente começaram A se rebelar E transgredir Contra Deus E o menino Cresceu E seu pai O amava muito Pois ele era Filho de sua velhice E as vestes De pele Que Deus fez Para Adão E sua mulher Quando eles saíram Do jardim Foram dadas A Cuxi Pois depois Da morte De Adão E sua mulher As vestes Foram dadas A Enoque Filho de Jared E quando Enoque Foi arrebatado Para Deus Deu-lhes A Amatuzelá Seu filho E com a morte De Metuzelá Noá Tomou-as E as trouxe Para a arca E ficaram com ele Até que ele Saiu da arca E em sua saída Rã furtou Aquelas vestes De Noá Seu pai E ele As tomou E as escondeu De seus irmãos E quando Rã Gerou Seu primogênito Cuxi Deu-lhes As vestes Em segredo E elas Ficaram com Cuxi Muitos dias E Cuxi Também As escondeu De seus filhos E irmãos E quando Cuxi Gerou a Nimrod Deu-lhe aquelas vestes Por seu amor Por ele E Nimrod Cresceu E quando tinha Vinte anos Ele vestiu Aquelas vestes E Nimrod Se tornou forte Quando vestiu As vestes E Deus Lhe deu Poder e força E ele Foi um caçador Poderoso Na terra Sim Ele foi um caçador Poderoso No campo E ele Caçou os animais Edificou altares E sobre eles Ofereceu os animais Diante do Senhor E Nimrod Se fortaleceu E ele se levantou Dentre os seus irmãos E lutou as batalhas De seus irmãos Contra todos os seus inimigos Ao redor E o Senhor Entregou todos os inimigos De seus irmãos Em suas mãos E Deus O fez prosperar Ao longo do tempo Em suas batalhas E ele reinou Sobre a terra Por isso Tornou-se Corrente Naqueles dias Quando um homem Introduzia Aqueles que ele Tinha treinado Para a batalha Ele lhes dizia Como Deus fez A Nimrod Que foi um caçador Poderoso Na terra E que sucedeu Nas batalhas Que prevaleceu Contra seus irmãos Que os livrou Das mãos De seus inimigos Então que Deus Nos fortaleça E nos livre hoje E quando Nimrod Tinha 40 anos Naquele tempo Houve guerra Entre seus irmãos E os filhos De Afet De modo Que eles Estavam em poder De seus inimigos E Nimrod Saiu naquele tempo E reuniu Todos os filhos De Cuxi E suas famílias Cerca de 460 homens E contratou Também alguns De seus amigos E conhecidos Cerca de 80 homens E deu-lhes Seu salário E ele saiu Com eles Para a batalha E quando ele Estava no caminho Nimrod Fortaleceu O coração Das pessoas Que foram com ele E ele lhes disse Não temais Nem vos assusteis Pois todos Os nossos inimigos Serão entregues Em nossas mãos E podeis fazer Com eles Como vos agradar E todos os homens Que saíram Eram cerca de 500 E lutaram Contra seus inimigos E os destruíram E os subjulgaram E Nimrod Colocou oficiais Sobre eles Em seus respectivos lugares E tomou Algum De seus filhos Como segurança E todos eles Foram servos De Nimrod E de seus irmãos E Nimrod E todas as pessoas Que estavam com ele Voltaram para casa E quando Nimrod Tinha alegremente Retornado da batalha Após ter conquistado Seus inimigos Todos os seus irmãos Juntamente com aqueles Que o conheciam antes Reuniram-se Para o fazer rei Sobre eles E eles colocaram A coroa real Sobre a sua cabeça E pôs Sobre os seus súditos E o povo Príncipes Juízes E governantes Como é o costume Entre os reis E ele colocou Terá Filho de Naor Príncipe Do seu exército E ele O dignificou E o levou Acima de todos Os seus príncipes Enquanto ele Estava reinando De acordo Com o desejo Do seu coração Após ter conquistado Todos os seus inimigos Ao redor Tomou conselho Com seus conselheiros Para construir Uma cidade Para o seu palácio E assim Eles fizeram E eles encontraram Um vale grande De frente para o leste E construíram-lhe Uma cidade Grande e extensa E Nimrod Chamou o nome Da cidade Que ele construiu Shinar Pois o senhor Havia veementemente Sacudido Seus inimigos E os destruiu E Nimrod Habitou em Shinar E reinou De forma segura E ele lutou Com seus inimigos E os subjugou E ele prosperou Em todas as suas batalhas E o seu reino Se tornou muito grande E todas as nações E línguas Ouviram falar De sua fama E juntaram-se a ele E se inclinaram Para a terra E trouxeram-lhe Ofertas E ele se tornou Seu senhor e rei E todos eles Habitaram com ele Na cidade de Shinar E Nimrod Reinou na terra Sobre todos os filhos De Noá E eles estavam Todos Sob seu poder E conselho E toda a terra Tinha uma só língua E palavra de união Mas Nimrod Não andou Nos caminhos Do senhor E ele foi Mais perverso Do que todos Os homens Que foram antes dele Desde os dias Do dilúvio Até aqueles dias E ele fez Deuses De madeira E pedra E se inclinou Para eles E ele se rebelou Contra o senhor E ensinou Todos os seus súditos E as pessoas Da terra Os seus caminhos Perversos E Mardon Seu filho Foi mais perverso Do que seu pai E cada um Que ouvia Dos atos De Mardon Filho de Nimrod Dizia Concernente a ele Do ímpio Sai maldade Por isso Tornou-se Um provérbio Em toda a terra Dizendo Do ímpio Sai maldade E isso Ficou corrente Nas palavras Dos homens Daquele tempo Até hoje Eterá Filho de Naor Príncipe do exército De Nimrod Era naqueles dias Muito grande Aos olhos do rei E seus súditos E o rei E os príncipes O amaram E o elevaram Muito alto Eterá Tomou uma mulher E seu nome Era Amtel Filha de Cornebo E a mulher De Terá Concebeu E lhe deu um filho Naqueles dias Terá Tinha Setenta anos de idade Quando gerou a ele Eterá Chamou o nome De seu filho Que lhe nascera Abram Pois o rei O havia levado Naqueles dias E o dignificou Acima de todos Os seus príncipes Que estavam com ele E foi na noite Que nasceu Abram Que todos os servos De Terá E todos os sábios De Nimrod E os seus adivinhadores Vieram e comeram E beberam Na casa de Terá E alegraram-se Com ele Naquela noite E quando todos Os homens sábios Uns aos outros Isso só denuncia A criança Que nasceu A Terá Esta noite Que crescerá E será frutífero E multiplicar-se-á E possuirá Toda a terra Ele e seus filhos Para sempre E ele e sua semente Matarão grandes reis E herdará Suas terras E os sábios E adivinhadores Foram para casa Aquela noite E de manhã Todos esses homens Sábios e adivinhadores Se levantaram cedo E reuniram-se Em uma casa Designada E falaram E disseram Uns aos outros Eis que a visão Que vimos na noite passada Está escondida do rei E isso não lhe foi dado A conhecer E se isto Ficar conhecido Do rei Nos últimos dias Ele nos dirá Por que escondestes Este assunto de mim E assim todos Sofremos a morte E por isso Vamos agora Contar ao rei A visão Que vimos E a sua interpretação E então Permaneceremos claros E assim fizeram E todos eles Foram até o rei E prostraram-se A ele ao chão E disseram Que o rei viva Que o rei viva Soubemos Que um filho Nasceu a Terá Filho de Naor Príncipe do teu exército E ontem à noite Chegamos à sua casa E comemos E bebemos E nos alegramos Com ele Naquela noite E quando os teus servos Saíram da casa De Terá Para irmos Para as nossas Respectivas casas Para ficarmos ali Pela noite Levantamos nossos olhos Ao céu E vimos Uma grande estrela Vinda do leste E a mesma estrela Corria com grande velocidade E engolia Quatro grandes estrelas Dos quatro lados Do céu E os teus servos Ficamos surpresos Com a visão Que vimos E ficamos Muito aterrorizados E fizemos o nosso juízo Sobre a visão E soubemos Por nossa sabedoria A própria interpretação Da mesma Que isto se aplica A criança Que nasceu A Terá Que crescerá E se multiplicará Grandemente E se tornará Poderoso E matará Todos os reis Da terra E herdará Todas as suas terras Ele e sua semente Para sempre E agora Nosso Senhor e Rei Eis que temos Verdadeiramente Te informado Do que vimos Sobre esta criança Se parecer bem Ao rei Dar ao seu pai O valor Por esta criança Nós O mataremos Antes que ele Cresça e aumente Na terra E seu mal Aumente Contra nós Para que nós E nossos filhos Pereçamos pelo seu mal E o rei Ouviu as palavras Deles E pareceram Bem aos olhos E ele mandou Chamar a Terá E Terá Veio Perante o rei E o rei Disse a Terá Foi-me dito Que um filho Ontem à noite Nasceu a ti E conforme esta maneira Foi observado Nos céus Ao seu nascimento E agora Pois Dá-me a criança Para que possamos Matá-lo Antes de seu mal Surgir contra nós E eu te darei Por seu valor Tua casa Cheia de Prata E ouro E Terá Respondeu ao rei E lhe disse Meu senhor e rei Ouvi as tuas palavras E teu servo Fará tudo O que seu rei Desejar Mas Meu senhor e rei Eu te direi O que me aconteceu Ontem à noite Para que eu possa ver O que o conselho Do rei Dará ao seu servo E depois Responderei ao rei Sobre o que ele Acabou de falar E o rei Disse Fala E terá Disse ao rei Aion Filho de Moré Veio a mim Ontem à noite Dizendo Dá-me o cavalo Grande e belo Que o rei Te deu E eu te darei Prata e ouro E palha E forragem Por seu valor E eu lhe disse Espera até que eu veja O rei Sobre as tuas palavras E eis que O que o rei disser Isso farei E agora Meu senhor e rei Eis que eu fiz Isto conhecido a ti E o conselho Que o meu rei Der ao teu servo Isso seguirei E o rei Ouviu as palavras De Terá E sua ira Se acendeu E ele O considerou Na luz de um tolo E o rei Respondeu a Terá E disse-lhe És tu Tão bobo Ignorante Ou deficiente Em entendimento Para fazer isto Para dar O teu lindo cavalo Por prata e ouro Ou mesmo Por palha e pasto És tão pobre De prata e ouro Para que faça isto Pois não podes Obter palha e pasto Para alimentar O teu cavalo E o que é Prata e ouro Para ti Ou palha e pasto Para que tu Dês Esse belo cavalo Que te dei Como que não haja Nada para ser Possuído Em toda a terra E o rei Parou de falar E terá Respondeu ao rei Dizendo Semelhante a isto O rei falou E a parábola Que ele trouxe Acerca do rei Pesou-lhe muito E ele ficou Incomodado com isto E sua ira Ardeu dentro dele E terá Viu Que a ira do rei Se acendeu Contra ele E respondeu ao rei Dizendo Tudo o que eu tenho Tudo o que eu tenho Está em poder Do rei Seja o que o rei Desejar fazer Ao seu servo Que o faça Sim Até meu filho Ele está no poder Do rei Sem valor em troca Ele e seus dois irmãos Que são mais velhos Do que ele E o rei Disse a terá Não Mas vou comprar O teu filho Mais novo Por um preço E terá Respondeu ao rei Dizendo Rogo-te Meu senhor e rei De deixar Teu servo Falar uma palavra Diante de ti E que o rei Ouça a palavra Do teu servo E terá Disse Que meu rei Dê-me tempo De três dias Até que eu Considere esta questão Dentro de mim E consulte Com minha família Sobre as palavras Do meu rei E ele insistiu Com o rei Muito para concordar Com isso E o rei Deu ouvidos A terá E ele assim fez E deu-lhe Tempo de três dias E terá Saiu da presença Do rei E foi Para casa A sua família E falou-lhes Todas as palavras Do rei E as pessoas Ficaram Muito com medo E foi No terceiro dia Que o rei Enviou a terá Dizendo Envia-me o teu filho Por um preço Que eu te falei E se tu Não fizeres isto Mandarei matar Todos os que tens Em tua casa De modo que Tu não terás Nem mesmo Um cão restante E terá Se apressou Como a coisa Era urgente do rei E ele tomou Uma criança De um de seus servos Que a sua serva Tinha gerado Para ele Naquele dia E terá Levou a criança Para o rei E recebeu O valor Por ele E o senhor Estava com terá Neste negócio Para que Nimrod Não causasse A morte De Abrão E o rei Tomou o filho De terá E com toda Sua força Bateu sua cabeça No chão Pois pensava Que tinha sido Abrão E isto Foi ocultado Dele Desde aquele dia E foi esquecido Pelo rei Como era A vontade Da providência Não causar A morte De Abrão E terá Tomou Abrão Seu filho Secretamente Juntamente Com sua mãe E ama E os escondeu Em uma caverna E os levava Suas provisões Mensais E o senhor Estava com Abraão Na caverna E ele cresceu E Abraão Ficou na caverna Dez anos E o rei E os seus príncipes Os profetas E sábios Pensaram Que o rei Tinha matado Abraão E Arã Filho de Terá Irmão mais velho De Abraão Tomou uma mulher Naqueles dias Arã estava Com 39 anos De idade Quando ele A tomou E a mulher De Arã Concebeu E deu à luz Um filho E chamou Seu nome Ló E ela Concebeu novamente E deu à luz A uma filha E ela chamou Seu nome Milca E ela Concebeu novamente E deu à luz Uma filha E ela chamou Seu nome Sarai Arã Tinha 42 anos De idade Quando gerou A Sarai Que estava No décimo ano Da vida De Abraão E naqueles dias Abraão E sua mãe E a ama Saíram da caverna Pois o rei E seus súditos Tinham esquecido O caso de Abraão E quando Abraão Saiu da caverna Foi a Noá E seus filhos Shem E ele permaneceu Com eles Para aprender A instrução Do senhor E seus caminhos E ninguém soube Onde estava Abraão E Abraão Serviu a Noá E Shem Seu filho Por muito tempo Abraão Ficou na casa De Noá Trinta e nove anos E Abraão Conheceu ao senhor Desde três anos E andou Nos caminhos Do senhor Até o dia Da sua morte Como Noá E seu filho Shem Lhe havia ensinado E todos os filhos Da terra Naqueles dias Transgrediram Contra o senhor E eles Se rebelaram Contra ele E serviram A outros deuses E se esqueceram Do senhor Que os havia Criado na terra E os habitantes Da terra Fizeram para si mesmos Naquele tempo Cada um Ao seu deus Deuses De madeira E pedra Que não podiam Nem falar Ouvir Nem livrar E os filhos Dos homens Os serviram E eles Se tornaram Seus deuses E o rei E todos Os seus servos E Terá Com toda A sua casa Foram então Os primeiros Daqueles que serviram Deuses de madeira E pedra E Terá Tinha doze Deuses De tamanho grande Feitos de madeira E pedra Conforme Os doze meses Do ano E ele Servia Cada um Mensalmente A todo mês Terá Trazia sua oferta De cereais E libação Para os seus Deuses Assim Fazia Terá Todos os dias E toda Aquela geração Foi perversa Aos olhos Do senhor E eles Assim fizeram Cada um Seu deus Mas Desprezaram O senhor Que os havia Criado E naqueles dias Não foi achado Homem em toda A terra Que conhecesse Ao senhor Pois eles Serviam Cada um O seu próprio Deus Exceto Noá E sua casa E todos Aqueles Que estavam Sob Seu conselho Conheciam O senhor Naqueles dias E Abrão Filho De Terá Estava se Fortalecendo Muito Naqueles dias Na casa De Noá E ninguém Sabia disso E o senhor Estava com ele E o senhor Deu a Abrão Um coração Compreensivo E ele sabia Que todas as Obras Daquela geração Eram vãs E que todos Os seus Deuses Eram vãos E de nada Valiam E Abrão Viu o sol Brilhando Sobre a terra E Abrão Disse consigo Mesmo Certamente Agora Este sol Que brilha Sobre a terra É Deus E a ele Servirei E Abrão Serviu o sol Naquele dia E orou A ele E quando A noite Chegou O pôr do sol Como de costume E Abrão Disse dentro De si mesmo Certamente Isto não Pode ser Deus E Abrão Ainda Continuou A falar Dentro de si Quem é aquele Que fez os céus E a terra Quem criou Sobre a terra Onde está ele E a noite Escureceu Sobre ele E ele levantou Seus olhos Em direção A oeste Norte Sul E leste E ele viu Que o sol Tinha desaparecido Da terra E o dia Se tornou escuro E Abrão Viu as estrelas E a lua Diante dele E ele disse Certamente Este é o Deus Que criou toda a terra Assim como o homem E eis que estes Servos São deuses Ao redor dele E Abrão Serviu a lua E orou a ela Toda aquela noite E de manhã Quando já estava claro E o sol Brilhava sobre a terra Como de costume Abrão Viu todas as coisas Que o Senhor Deus Tinha feito Sobre a terra E disse Abrão Consigo mesmo Certamente Estes não são Deuses Que fizeram a terra E toda a humanidade Mas estes São os servos De Deus E Abrão Permaneceu Na casa De Noá E ali Conheceu O Senhor E seus caminhos E ele Serviu ao Senhor Todos os dias De sua vida E toda aquela geração Esqueceu o Senhor E serviram A outros Deuses De madeira E pedra E se rebelaram Todos os seus dias E o rei Nimrod Reinou com segurança E toda a terra Estava sob seu controle E toda a terra Era de uma só língua E palavra de união E todos os príncipes De Nimrod E seus grandes homens Tomaram conselhos juntos Puti Mitzraim Cuxi E Canaã Com suas famílias E eles disseram Uns aos outros Vamos construir Para nós Mesmo Uma cidade E nela Uma torre forte E seu topo Alcance o céu E nos faremos Famosos De modo que Poderemos reinar Sobre todo o mundo Afim de que O mal de nossos inimigos Cesse de nós Para que Reinemos Poderosamente Sobre eles E para que Não nos tornemos Dispersos Sobre a terra Por causa De suas guerras E todos eles Foram diante do rei E disseram ao rei Estas palavras E o rei Concordou com eles Neste assunto E assim ele fez E todas as famílias Se reuniram Consistentes De cerca De 600 mil Homens E foram procurar Um pedaço Extenso De terreno Para construírem A cidade E a torre E eles procuraram Por toda a terra E não encontraram Nenhum Como um vale Ao leste Da terra De Chinar Cerca de dois dias De caminhada E partiram para lá E ali habitaram E começaram A fazer Tijolos E queimar Fogos Para construir A cidade E a torre Que eles haviam Imaginado concluir E a construção Da torre Foi-lhes Uma transgressão E um pecado E eles começaram A construí-la E enquanto eles Estavam construindo Contra O Senhor Deus do céu Eles imaginavam Em seus corações Guerrear contra ele E subir ao céu E todas essas pessoas E todas as famílias Se dividiram Entre três partes A primeira disse Vamos subir ao céu E lutar contra ele A segunda disse Vamos subir ao céu E colocar nossos próprios Deuses lá E servi-los E a terceira disse Vamos subir aos céus E oferi-lo Com arcos e lanças E Deus conhecia Todas as suas obras E todos os seus Maus pensamentos E ele viu a cidade E a torre Que eles estavam Construindo E quando eles Estavam construindo Eles mesmos Construíram Uma grande cidade E uma torre Muito alta e forte E por causa De sua altura A argamassa E os tijolos Não alcançavam Os construtores Em sua ascensão A ela Até que os que subiram Houvesse completado Um ano E depois disso Chegavam Aos construtores E davam-lhes A argamassa E os tijolos Assim era feito Diariamente Eis que estes Subiam E outros Desciam o dia inteiro E se um tijolo Caísse de suas mãos E se quebrasse Todos eles Choravam por ele E se um homem Caísse e morresse Nenhum deles Olhava para ele E o Senhor Conhecia os seus Pensamentos E aconteceu Que quando eles Estavam construindo Lançavam flechas Para o céu E todas as flechas Caíam sobre eles Cheias de sangue E quando eles As viam Diziam uns aos outros Com certeza Matamos todos Aqueles que estão No céu Pois isto Era do Senhor Afim de levá-los Ao erro E afim de destruí-los Da face da terra E eles Construíram a torre E a cidade E fizeram isto Diariamente Até que muitos Dias E anos Se passaram E Deus disse Aos setenta anjos Que estavam de pé Diante dele Aos que estavam Perto dele Dizendo Vinde Desçamos E confundamos Suas línguas Para que ninguém Entenda a linguagem Do seu vizinho E assim Lhes fizeram E daquele dia Em diante Eles se esqueceram Cada um A língua De seu vizinho E eles Não podiam entender Falar em uma Só língua E quando o construtor Tomava das mãos De seu vizinho Argamaça Ou pedra Que ele não ordenava O construtor O lançava fora E a jogava Sobre o seu vizinho Para que ele morresse E fizeram tantos dias E mataram Muitos deles Dessa maneira E o Senhor Feriu As três divisões Que estavam ali E ele os puniu Segundo as suas obras E desígnios Aqueles que disseram Vamos subir aos céus E servir os nossos deuses Tornaram-se Como macacos E elefantes E aqueles que disseram Vamos ferir os céus Com flechas O Senhor Os matou Um homem Pela mão Do seu vizinho E a terceira divisão Daqueles que disseram Vamos subir aos céus E lutar contra ele O Senhor Os espalhou Por toda a terra E aqueles que restaram Dentre eles Quando souberam E entenderam O mal Que vinha sobre eles Abandonaram a construção E também Tornaram-se dispersos Sobre a face De toda a terra E cessaram De construir a cidade E a torre Por isso Ele chamou Aquele lugar Babel Porque ali O Senhor Confundiu A linguagem De toda a terra Eis que isso Foi ao leste Da terra Destinar E quanto a torre Que os filhos Dos homens Edificaram A terra Abriu sua boca E engoliu Uma terça Parte dela E também Um fogo Desceu do céu E queimou Um outro terço E o outro terço Foi deixado Para hoje E é daquela parte Que estava no alto E sua circunferência É três dias De caminhada E muito Dos filhos Dos homens Morreram Naquela torre Um povo Sem número E Peleg Filho de Éber Morreu naqueles dias No ano Quadragésimo oitavo Da vida de Abrão Filho de Terá E todos os dias De Peleg Foram Duzentos e trinta e nove Anos E quando o Senhor Dispersou os filhos Dos homens Por causa de seus Pecados na torre Eis que se espalharam Em muitas divisões E todos os filhos Dos homens Foram dispersos Aos quatro cantos Da terra E todas as famílias Tornaram-se Cada uma Segundo a sua língua Sua terra E sua cidade E os filhos Dos homens Construíram Muitas cidades Segundo as suas famílias Em todos os lugares Onde eles foram E por toda a terra Onde o Senhor Os tinha espalhado E alguns deles Construíram cidades Em lugares De onde depois Foram extirpados E chamaram Estas cidades Conforme seus próprios Nomes Ou os nomes De seus filhos Ou conforme Suas ocorrências Particulares E os filhos De Jafé Filho de Noé Foram e construíram Cidades Nos lugares Onde eles Se espalharam E chamaram Todas as suas cidades Conforme seus nomes E os filhos De Jafé Foram divididos Sobre a face Da terra Em muitas divisões E línguas E estes são os filhos De Jafé Segundo as suas famílias Gomer Magó Medai Javan Tubal Mexé E Tiras Estes são os filhos De Jafé Segundo as suas gerações E os filhos De Gomer De acordo com as suas Cidades Foram os Francon Que habitam Na terra de Franza Junto ao rio Franza Junto ao rio Senar E os filhos De Refate Bartonim São os Bartonim Que habitam na terra De Bartonia Junto ao rio Ledá Que desemboca Suas águas No grande mar Gion Ou seja Oceano E os filhos De Tugarma São dez famílias E estes São os seus nomes Buzar Parzunak Balgar Ilakanum Hagdib Terk Bid Zebuk Ongal E Tiumaz Todos estes Se espalharam E descansaram no norte E construíram-lhes Cidades E chamaram suas cidades Conforme seus próprios nomes Esses são aqueles que habitam Junto aos rios Itilá E Italaque Até hoje Mas as famílias De Angoli Balgar E Parzunak Habitam junto Ao grande rio Dubne E os nomes De suas cidades Também são de acordo Com seus próprios nomes E os filhos de Javan São os Javanim Que habitam na terra De Macadonia E os filhos de Medayari São os Orelum Que habitam na terra De Curson E os filhos de Tubal São os que habitam Na terra De Tukná Junto ao rio Paxiá E os filhos De Mexé São os Shibashim E os filhos De Tiras São os Ruxash Cusni E Angoles Todos estes foram E construíram-lhes Cidades Essas são as cidades Que estão situadas Junto ao mar Jabuz Junto ao rio Cura Que se desemboca No rio Tragã E os filhos De Elisa São os Almanim E eles também Foram e construíram-lhes Cidades Essas são as cidades Situadas Entre as montanhas De Job E Shibatmo E deles foram Os povos De Lumbarde Que habitam Do lado O oposto Das montanhas De Job E Shabatmo E eles conquistaram A terra Da Itália E lá Permaneceram Até hoje E os filhos De Chitim São os Romim Que habitam No vale De Conopia Junto ao rio Tibreu E os filhos De Dudonim São aqueles Que habitam Nas cidades Do Mar Gion Na terra De Bordina Estas são as famílias Dos filhos De Jafé De acordo Com as suas Cidades E línguas Quando foram Espalhados Após a torre E chamaram Suas cidades Conforme seus Nomes E acontecimentos E estes São os nomes De todas As suas cidades De acordo Com as suas Famílias Que construíram Naqueles dias Após a torre E os filhos De Ram Foram Cuxi Metzahim Fut E Canaã De acordo Com a sua geração E cidades Todos estes Foram E construíram Lhes cidades Como lugares Considerados Próprios Para eles E chamaram Suas cidades Conforme os nomes De seus pais Cuxi Metzahim Put E Canaã E os filhos De Metzahim São os Ludim Anamin Leabim Naftushim Patzuhusim Kalushim E Kaputurim Sete famílias Todos estes Habitam junto Ao rio Sior Nilo Que é O ribeiro Do Egito E eles Construíram-lhes Cidades E as chamaram Conforme seus Próprios nomes E os filhos De Fartor E Kalosh Casaram em conjunto E deles saíram E deles saíram os Pilistim Filisteus E Azatlin E os Gerarim Os Getim E os Equironim Em todas as cinco Famílias Esses também Construíram-lhes cidades E chamaram-lhes cidades E chamaram-lhes cidades Conforme os nomes De seus pais Até hoje E os filhos De Canaã Também Construíram-lhes cidades E chamaram-lhes cidades Conforme seus nomes Onze cidades E outras Sem número E quatro Homens Da família De Rã Foram para a terra Da planície Estes são os nomes Dos quatro homens Sodom Gomorra Admar E Zeboim E esses homens Construíram-lhes Quatro cidades Na terra Da planície E chamaram Os nomes De suas cidades Conforme seus Próprios nomes E eles E seus filhos E todos Os pertencentes A eles Habitaram Naquelas cidades E foram Frutíferos E se multiplicaram Grandemente E habitavam Tranquilamente E Seir Filho de Ur Filho de Ive Filho de Canaã Saiu E achou Um vale oposto Ao monte Parã E ele Construiu Uma cidade Ali E ele E seus sete Filhos E sua casa Habitaram ali E ele Chamou a cidade Que ele construiu Seir De acordo Com o seu nome Que é a terra De Seir Até hoje Estas são As famílias Dos filhos De An De acordo Com suas línguas E cidades Quando foram Espalhados Para seus países Após a torre E algum Dos filhos De Sem Filho De Noá Pai De todos Os filhos De Éber Também foram E construíram-lhe Cidades Nos lugares Em que eles Se espalharam E chamaram Suas cidades Conforme seus nomes E os filhos E os filhos De Sem Foram Elan Ashur Arpachad Ludi E Aran E eles Construíram-lhe Cidades E chamaram Os nomes De todas As suas cidades Conforme seus nomes E Ashur Filho de Sem E seus filhos E casa Foram naquele tempo Um corpo Muito grande Deles E eles Foram para Uma terra Distante Que encontraram E eles Encontraram Com um vale Muito extenso Na terra Para onde foram E construíram-lhes Quatro cidades E eles As chamaram Conforme seus próprios Nomes E acontecimentos E estas São os nomes Das cidades Que os filhos De Ashur Construíram Ninevah Nínive Rezem Kalash E Reoboter E os filhos De Ashur Habitaram ali Até hoje E os filhos De Aran Também foram E construíram-lhes Uma cidade E chamaram O nome Da cidade Us Conforme Seu irmão Mais velho E nela Habitam Que é a terra De Us Até hoje E no segundo Ano após A torre Um homem Da casa De Ashur Cujo nome Era Bela Foi Da terra De Ninevah Que é Nínive Para peregrinar Com sua família Onde quer Que encontrasse Um lugar E eles Vieram Até a frente Das cidades Da planície De fronte De Sodoma E habitaram Ali E o homem Levantou-se E construiu Ali Uma pequena cidade E chamou Seu nome Bela Conforme Seu nome Que é A terra De Zoar Até hoje E essas São as famílias Dos filhos De Shen Segundo As suas línguas De cidades Depois que eles Foram espalhados Sobre a terra Depois da torre E todo o reino E todo o reino Cidade Família Das famílias Dos filhos De Noá Construíram-lhes Muitas cidades Depois disso E eles Estabeleceram Governos Em todas As suas cidades Afim de serem Reguladas Por suas ordens Assim fizeram Todas as famílias Dos filhos De Noá Para sempre 序 De Noá As suas eres Som for Muitas cidades Fazenda Muitas cidades